Música Mané mandou Maria, Matheus e Murilo mandou o meu martelo no meio A Maria quando eu canto esse coca minha língua treme Quem fizer outro coquinho em meu amarro e mando matar Mané mandou Maria, Matheus e Murilo mandou o meu martelo no meio A Maria quando eu canto esse coca minha língua treme Quem fizer outro coquinho em meu amarro e mando matar Eu sou um matuto, moço, morono, maté, madeira, mandioca, frango e poeira Marco o modo de mudar, mamei, Matheus, amarramode, mameleiro, malaquias, marinheiro, banqueiro e maracujá Mané mandou Maria, Matheus e Murilo mandou o meu martelo no meio A Maria quando eu canto esse coca minha língua treme Quem fizer outro coquinho em meu amarro e mando matar Mané mandou Maria, Matheus e Murilo mandou o meu martelo no meio A Maria quando eu canto esse coca minha língua treme Quem fizer outro coquinho em meu amarro e mando matar Mané mandou Maria, Matheus e Murilo mandou o meu martelo no meio A Maria quando eu canto esse coca minha língua treme Quem fizer outro coquinho em meu amarro e mando matar Mané mandou Maria, Matheus e Murilo mandou o meu martelo no meio A Maria quando eu canto esse coca minha língua treme Quem fizer outro coquinho em meu amarro e mando matar Mestre Matoso, Morado, Mendes, Medeiro, Morave, Monteiro, Milho, Moli, Muguzá, Malizioso Um gangue do macumbeiro Esse meu coca é maneiro, mas é ruim de se cantar Mané mandou Maria, Matheus e Murilo mandou o meu martelo no meio A Maria quando eu canto esse coca minha língua treme Quem fizer outro coquinho em meu amarro e mando matar Mané mandou Maria, Matheus e Murilo mandou o meu martelo no meio A Maria quando eu canto esse coca minha língua treme Quem fizer outro coquinho em meu amarro e mando matar Mané mandou Maria, Matheus e Murilo mandou o meu martelo no meio A Maria quando eu canto esse coca minha língua treme Quem fizer outro coquinho em meu amarro e mandou o meu martelo no meio A Maria quando eu canto esse coca minha língua treme Quem fizer outro coquinho em meu amarro e mandou o meu martelo no meio A Maria quando eu canto esse coca minha língua treme Quem fizer outro coquinho em meu amarro e mandou matar Quem fizer outro coca minha língua treme Quem fizer outro coca meu martelo no meio Com o que cri algumas língua treme